Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar desta conta aqui, digital, empresarial, empreendedor, Conta Mobi, tá certo? Vou explicar direitinho como funciona aqui no aplicativo do celular e também do cartão Visa Empresarial Conta Mobi, tá certo? .com Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook e no nosso Instagram Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Ajude-nos a crescer a nossa comunidade de cartões de crédito aqui no Brasil e no mundo vocês compartilhando este vídeo, compartilhando os vídeos do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e assim vamos crescer juntos, ok? Temos também nosso WhatsApp 011 94975 0711 onde você pode falar comigo e com todos os inscritos do canal que estão no grupo do WhatsApp, tá certo? Já temos dois grupos agora, tá certo? Já estamos com o grupo 2 Então, já lotou o grupo 1, já passamos para o grupo 2 Vamos então falar da conta Mobi Digital No final, aquele abraço para o pessoal aí que fica esperando eu mandar um abraço, tá certo? Pessoal, então a conta Mobi Digital, ela tem como objetivo o aplicativo do celular, tá certo? E também você pode solicitar o cartãozinho Mobi, tá certo? Que é da bandeira Visa, na função débito Então o cartãozinho é esse daqui, você pede ele, ele vem escrito empresarial Que nem conta empresarial, dá para vocês verem aqui Da bandeira Visa, tá certo? Fenacom, vem Fenacom em cima, Visa Conta Mobi, tá ok? Então esse é o cartãozinho e atrás vem Visa Plus, tá certo? Pessoal, lá atrás vem o que, Leandro? Visa Plus Então o aplicativo é esse, você vai clicar aqui em solicitar sua conta digital Vai pedir se é pessoa física ou jurídica Você vai abrir tudo por aqui e de graça, tá certo? Dá para entender? Então você vai clicar aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês Na física, vai pedir seus dados E se for jurídica, também pede os dados da jurídica CNPJ e assim vai, tá ok? Olha lá, razão social, endereço, né? Avança Vamos, então, mostrar para vocês uma conta que já está aberta na física Então eu vou colocar aqui o CPF, tá certo? Pode entrar também com o número do cartão, caso queira, tá certo? Vou colocar o CPF, vou entrar aqui e aqui ainda Pronto Quando eu coloco o CPF, ele aparece esses dois cartões No caso, eu vou clicar nesse de cima Tá ok? E aí ele vai jogar para a tela principal, que é a inicial Se você tiver um saldo, ele mostra o saldo que você tem E a primeira coisa que a conta aparece é o quê? Emitir boleto e pagar conta E realizar uma venda através da maquininha mobile deles Que eles têm também a conta mob, tá ok? Aí você tem que solicitar a maquininha, tá certo? Aqui embaixo tem suas dúvidas contábeis e dúvidas com a mob Então você clica e fala com eles também online, tá certo? Vamos ver, emitir boleto, como que funcionaria Então você vai clicar aqui em cima Descrição, você escreve Exemplo, pagar contas Vencimento do boleto e o valor que você quer Você pode colocar o sacado Se tiver salvo aqui, né? Ele vai puxar As pessoas que estão no cadastro Ou você mesmo digita alterar cliente Tá? Emitir recibo Você pode enviar o boleto por SMS ou por e-mail Tá certo? E agendar os próximos boletos Emitir boleto Tá? É bem simples E fácil Não tem dúvida Aqui é muito tranquilo Referente a esse aplicativo aqui Depois vamos voltar para o início E vamos ver pagar conta Tá? Pagar conta A mesma coisa Então você vai digitar Capturar o código de barras Pelo leitor Então ele aparece aqui o leitor Tá vendo? Piscando o leitor E você não quer digitar Colocar o código de barras Pelo leitor Então você digite o código de barras aqui Tá vendo? Automaticamente Deve aparecer o vencimento Se não, você digita o vencimento Pagar em O valor Tá certo? É um tipo de despesa empresarial Ou pessoal Informa a descrição do boleto Agendar e pagar Tá certo? Simples também Bem tranquilinho Depois nós temos aqui Vocês podem ver que sempre a venda Ele volta para o principal da venda Tá vendo? Depois nós temos aqui também Notificações É o que? Informações que a MOB manda para você Tem meus ganhos Que é o que? Caso você tenha a maquininha da MOB O seu dinheiro vai entrando aqui E aí você pode acompanhar Nos meus ganhos Tá? Emitir boleto Já falamos Ver meus boletos Você pode Verificar os boletos que você tem Para receber e enviar Extrato Você vai acompanhar os extratos aqui Aí você muda a quantidade de dias Para 15, 30 dias Minhas contas Então você vê minhas contas Transferência entre cartões Transferência bancária Tá certo? É maquininha MOB Então solicitar maquininha Você vai clicar aqui Olha lá Ele vai te mostrar É A conexão Que ela tem Bluetooth Aceita a visita Master e Elo America Express Diners Club Hypercar Né? Então ele mostra aqui Para você a versão E como que ela vem A sua maquininha Quero solicitar Eu clico aqui A maquininha vem para mim Tá certo? Faz uma análise Logicamente E ela vem aqui Meus clientes Você clica aqui E cadastra os clientes Que você quer Né? Acesso ao computador Você clica aqui Gerenciamento Solicitações Então Solicitar Solicitar Cartão físico Então Eu vou clicar aqui Vai aparecer para mim Continuar Então Tem um Um valor Uma cobrança Que eles cobram R$19,90 Referente A emissão Que é a taxa Do cartão Que é enviado Pelos Correios O prazo é de Até Ele fala Até 15 dias Mas passa um pouquinho Tá? Chega a passar um pouquinho Bandeira Visa Internacional Saques e compras E pagamento de contas Tá certo? Se eu clicar aqui Com o saldo que eu tenho Ele vai capturar E mandar um outro cartão Como eu já tenho cartão Eu não quero Vamos voltar aqui O que mais nós temos aqui Para mostrar para vocês Gerenciamento Escolher plano Então Vamos ver aqui O plano Que tem Da conta Então vamos lá O plano 1 O que que é plano 1? É 0 por mês Tá certo? É 0 por mês Então Ele tem disponível Tarifa por boleto R$3,99 Transferência Dock ou TED R$7,99 E saque em caixas eletrônicos R$7,99 Se eu clicar em escolher esse Então Eu não vou pagar nada por mês Se eu não fizer nada de transação E se eu fizer alguma transação Eu pago essas taxas aqui O plano 2 Ele é R$3,90 por mês A tarifa de boleto É R$2,99 Você viu que reduziu De R$3,99 Para R$2,99 Transferência dock e TED R$6,99 E saque Nos caixas eletrônicos R$7,99 E o plano 4 Eles falam que é recomendado esse Por ter redução na tarifa Tarifa boleto R$2,49 Transferência dock e TED R$5,99 E saque R$7,99 Então estes são os planos da conta móvel Caso alguém tenha interesse De solicitar essa conta Você terá uma conta jurídica Ou física Pelo aplicativo do celular E você pode não pagar nada por isso Conforme os planos Que eu mostrei para vocês Tá certo? Então este aqui é um aplicativo simples Fácil E rápido de usar Para quem não tem conta corrente Seria uma bela de uma conta Digital Mobile Que você utiliza pelo aplicativo do celular Pode acessar pelo computador também Mas o forte seria o celular Tem maquininha de cartão também Para fazer transferências Passar cartão E cair na sua conta mobi Tá ok? E além disso Você tem um cartão débito físico Que é um cartão empresarial Visa Tá certo? Então ajuda Ajuda sim Tá Leandro? Você tem o chat deles Que é Você pode acessar pelo www.contamob.com De segunda À sexta-feira Das nove da manhã Às dezoito horas Então você tem Esse acesso pelo chat também Que é das nove às dezoito Então é uma boa conta Porém tem as tarifas Que eu mostrei para vocês Se você tem uma conta jurídica Em algum banco Que as taxas são menores Então compensa ficar Na onde você está Que é a conta jurídica De um banco Se as taxas do banco For maiores Que é da conta mobi Aí sim Vale a pena Se você tem conta jurídica Compara É legal fazer uma comparação Para verificar o que é bom E o que não é Tá certo? Você usa Leandro Eu fiz Todos os meus cartões Que eu tenho E o que eu faço aqui É para mostrar para vocês No canal Tá certo? Conforme foi me solicitado Para mostrar a conta mobi Eu estou mostrando para vocês então Tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo Tá ok? Não esqueçam De se inscrever no nosso canal E ajudar a compartilhar Mais ainda Nosso canal Que vem crescendo muito Tá certo? Então eu espero que tenha gostado desse vídeo Eu quero mandar um abraço Para todos aí Agora Do interior De Minas Gerais Pessoal de Passos Minas Gerais Que pediu para eu mandar um abraço Uberaba E o pessoal de Uberlândia Um abraço aí Do nosso canal Cartões de Crédio Alta Renda Para todos vocês aí Tá ok? E não esqueçam também De se inscrever No nosso parceiro digital Que é Bancosdigitais.com Nosso amigo aí William Um abraço para vocês aí Do nosso Colega e parceiro Do Banco Digitais Tá certo? Um abraço Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus